Continuidade na letra D. Estamos falando de comportança verbal. Por que ocorreu a alteração descrita na atividade anterior? Porque que passou de forma verbal, de forma plural, para o singular. Isso. Então, agora... Por quê? Porque é preciso o quê? Isso, porque precisou fazer a concordância verbal. Precisou fazer a concordância verbal. Você está falando... Tia, você está fazendo a número 2? Gabriel, nós estamos na letra D. Precisou fazer a concordância verbal. Tinha, o que você tem aí? Contorne o núcleo dos sujeitos e cada frase abaixo. Depois, passe as frases para o singular. Então, contornem circular os núcleos e passar as frases... E reescrever as frases, mas aí no singular. Podem fazer. Vou aproveitar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. 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 Pode fazer o 3, galerinha? Pode. 3 e 4. Obrigado. Obrigado. Acabou, Luiz? Até a... Até a página... Até a página... 78 toda. Pode fazer até a 79. Pronto. Até a 78. Chega. Até a 79. Chega. 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 Obrigado. 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 Antonella. Já tem... Pessoal de casa também já terminou? Tia, eu acabei. Não. Eu acabei. Fala, Pai Nara. Minha mãe está perguntando como vai ser a prova para os alunos que estão online. Como vai ser a prova? Igual foi a prova, igual foi o teste. Ah, tá. Obrigada. Será que vai ter que terminar na sexta e trazer logo, porque na segunda já está restado. Tia, você já descobriu que eu adoro aulas de português? Tchau. 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 Eu vou abrir o meu pai rapidinho. Eu vou dar. 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 Obrigada. 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 Obrigado. 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 Vamos dar correção? Não. Não, tia. Peraí. Só falta um... Só falta uma página de cada... Só falta 79 para nós. Obrigado. 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 Obrigado,ures. Obrigado. Obrigado. Obrigado, System. Peguei e Nath. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, fecha a boquinha, querida. Guardar os amigos. 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 Obrigada. 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 E aí, dá um tempinho. Já está tudo pronto? É. Olha, Leandro. 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 Leandro. Olha, Leandro. Olha, Leandro. 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 Vamos à coleção. O que é isso? Estou gritando com pedra. Mocinha? Sim. Bom, correção. Estou aqui. Transforme cada frase. Abaixa em oração. Siga o exemplo. Na letra A, depois que você viu o exemplo, ficou. Que medo! O que você pode fazer? Hã? Eu estava dormindo. Gente, olha o exemplo. Que paisagem linda. A paisagem era linda. Agora eu falei que medo. Eu estava dormindo? Eu fiquei com medo. Ok. Tá vendo? Nossa, que medo. Que medo daquele bicho. Que medo daquele cachorro. Que medo daquele leão. Não terminei de falar. Nossa, que medo do monstro do filme. Vai, Gabriel. Nossa, que medo do monstro do filme. Ai, não dá pra ouvir nada. Não tem nada que eu falo na boca. Uma grande... Uma grande... Uma grande festa. Será uma grande festa. Eu coloquei. É uma grande e linda festa. Eu não escuto nada que o Vinícius fala. Fala, Vinícius. É uma grande e linda festa. É uma grande e linda festa. Que bom. Que bom. Que bom que vocês chegaram. Que bom chegou o sol. Que bom chegou a primavera. Que bom, cara. Eu botei. Que bom, cara. Chegou meu aniversário. Que bom que vocês estão aqui. Bota aqui. Boa sorte. Que você tenha boa sorte. Ok. Show. Que prova difícil. Isso. Como a prova estava difícil. Show. Escreva as frases substituindo os sujeitos. Destacados pelos termos entre parênteses. Faça as adequações necessárias. Ele ficou desapontado com o desfecho do filme. João faltou a aula porque estava aguentado. João e Maria faltaram a aula porque estava... Faltaram a aula. A aula continua. João e Maria faltaram a aula porque estavam aguentados. Faltaram. A M. Sim. A aula continua a mesma coisa. Não muda. São mais aulas não, gente. A aula. Aí sim. Está... Gente. Falta... João e Maria. João e Maria faltaram a aula porque estavam a dois a dois. Os verbos que vão para o plural. Minhas roupas estão gastas. Minhas roupas estão gastas. Minhas roupas estão gastas. Não mudam. Por favor. Sim. Abre a sua escola. Se inscreva. Sim. Eendeu? Eu me pra crescer. Isso. chau. Para che programar. ... Banos. Com licença. Tom. Contorne o núcleo Ou os núcleos Dois sujeitos Destacados nas orações O pai do meu amigo Ah, somente pai Ou é artigo Só pai Galera, contornar é passar ali em volta Estou vendo a gente sublinhar Sublinhar uma coisa e contornar outra Meus primos Viajarão com a gente Para a praia Primos Eu e meus pais Contamos ao professor O que aconteceu ontem Eu e pais Meus é pronome Eu e pais A nossa turma Precisa falar com o diretor Turma Turma Elas precisam de orientação Minha mãe é agente de viagens Ok Agora sublinhou a forma verbal de cada frase Depois completou o quadro abaixo Com o sujeito e o predicado Separando, né? Cada um na sua coluna Primeiro, qual é a forma verbal da letra A? Jogar Então passou ali embaixo Sublinhou Sublinha a forma verbal, gente Está escrito aí Estou falando Paz correndo São duas coisas Sublinhou a forma verbal Ou seja, o verbo E destacou Numa coluna o que é o sujeito Na outra coluna o que é o predicador Então são duas coisas diferentes Na letra B, qual é a forma verbal? A letra 2 Ok Na letra C, qual é a forma verbal? Ex Sim Na letra D? Exitar Ótimo Na letra E Agora sujeito Na letra A Meninas As meninas Na letra D Na letra C Na letra D Na letra E Predicado da A Show Predicado da B Predicado da C Predicado da D Predicado da E Ok O que é possível perceber Quanto aos sujeitos E as formas verbais Nas orações Nas atividades anteriores Muito bem As formas verbais Concordam com os Sujeitos As formas verbais Concordam Com os Sujeitos Excelente resposta Bom Agora o que eu vou falar Tarefa de cara Estudar os verbos Terminar De ganhar A primeira conjugação A Da segunda E Da terceira E Presente Pretérito E Futuro Porque vocês estão trocando aí Essa questão de pretérito E de futuro A Otil Futuro A M Pretérito Tchau Tchau Obrigado.